Bom dia, mas que belo dia pra poder surfar Bom dia, eu moro na praia, quero aproveitar Vivendo aqui nesse lugar, me sinto bem com a brisa do mar Preparo uma erva na cuia, esquento uma água só pra começar Deus já me deu a saúde, esse paraíso para desfrutar E pra começar o meu dia eu digo